Como cuidar de um cachorro? Confira 9 cuidados necessários. 1. Deixe o ambiente sempre limpo e adequado. 2. Faça passeios regulares. 3. Não esqueça de fazer a vacinação. 4. Cuide da verificação com uma atenção extra. 5. Ajude a manter a higiene. 6. Forneça uma alimentação de qualidade. 7. Incentive a execução de brincadeiras. 8. Leve o cãozinho a consultas periódicas com um veterinário. 9. Dê todo o carinho necessário.